Música 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 Desfile coletivo das candidatas da categoria Mirim Música Música Erika Bertazzo, Giovanna Simone, Fâmela Ortiz, Nathalie e Natalia, palmas para aqueles gigantes Nathalie, Garota Angie, 2015, Nicole Becker, Garota Angie, 2015, categoria Infantil, Erika Nalente, Garota Angie, 2015, categoria Juvenil, Nathalie Adelio, Antes que eu me esqueça, coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, 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 Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, Antes que enlouqueça esse meu coração A minha HB...